De acordo com o disposto na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 2007, é correto afirmar que qualquer Estado partigo poderá denunciar o presente protocolo mediante notificação por escrito ao Secretário-Geral das Nações Unidas a denúncia tornar-se-á efetiva um ano após a data de recebimento da notificação pelo Secretário-Geral. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 16. Qualquer Estado partigo poderá denunciar o presente protocolo mediante notificação por escrito ao Secretário-Geral das Nações Unidas a denúncia tornar-se-á efetiva um ano após a data de recebimento da notificação pelo Secretário-Geral.